Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá te ser Essa é a banda Magníficos Sem você eu não teria Motiva algum para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá te ser Poderá, poderá te ver Poderá, poderá te ver Eu sempre fui e sou Poderá, poderá te ver Tchau.